Hoje faremos um vídeo short no Canva, sim, o vídeo que o YouTube tanto pede, na vertical, com menos de um minuto, esse vídeo que atrapalhou a retenção, inclusive, do meu canal, quem caiu na conta do short tá reclamando muito, mas o YouTube já vem acertando as arestas, como eu falei em vídeo anterior, até que o robozinho dá uma olhada nisso. Além do fundo de 100 milhões de dólares, que qualquer criador de conteúdo de short pode ganhar de 100 dólares a 10 mil dólares fazendo short, o YouTube tá fazendo grandes novidades pro ano que vem, inclusive com o botão de inscreva-se já no próprio aplicativo do short, pelo celular. O vídeo é rápido para canais Dark. Eu, por exemplo, tenho vários canais Dark. Você pode fazer um canal Dark de culinária, um canal Dark de fitness, um canal Dark de hobby, do que você quiser. O importante é você saber fazer vídeos curtos e rápido. E o Canva nos propicia isso. Nós fazemos em menos de 5 minutos o vídeo. Eu vou fazer sobre suco detox. Eu já separei todas as artes. Já fui lá no Pax, eu busquei as artes. Eu já fui na biblioteca de YouTube, já busquei a música. E os templates são no Canva. Então, você tem que estar com isso tudo preparado. Qualquer dúvida, é só você recorrer à playlist que eu vou deixar na descrição do vídeo, como você busca música na biblioteca do YouTube, como você pega imagem no Pexels, para poder montar isso. Sendo que o principal é o seguinte, nós vamos estar dentro do Canva. E vai ser o Canva que vai nos fornecer o template para a organização desse vídeo, que nós vamos fazer em menos de 5 segundos. Eu sou o Mário Massino, YouTube Marquedital. E vamos lá fazer esse vídeo para os nossos canais Dark, nossos shorts. Nós já estamos na primeira página do Canva. Hoje nós temos o template, que é só clicar aqui se tem essa variedade toda de template. Mas eu vou usar os templates do Canva, mas no tamanho que eu quero. Eu quero no tamanho short. Então, eu vou clicar em criar um designer. Ele já está aqui, 1080x1920, que é o tamanho do short. 1080x1920. Ele já trouxe o tamanho. Isso tudo aqui são templates que a gente pode usar do Canva, que a gente não fornece. Mas como eu falei que eu vou fazer sobre suco detox, eu vou escrever aqui suco. Vamos ver o que ele tem em template para suco. Uma variedade muito bacana. Esse aqui, por exemplo, clicar naquele. Ele já veio para cá. Suco fresco não é bagaço. Ou seja, já é um título para o meu vídeo. Já está ótimo. Já é a capa do meu vídeo. Vai ser a capa, a primeira vai abrir com isso aqui, que eu vou falar sobre suco detox. Aqui embaixo eu venho e adicionar nova página. Porque agora nós vamos começar a dar receita do suco detox. Para isso, você já tem que ter buscado alguma figura no Pexels, né? Ou no Pixababy, ou onde você busca as suas artes. E ter buscado também alguma receita na internet, no Google. Pega uma receita, colocou ali, deu uma mexidinha aqui, um ajuste. Troca um parágrafo para não ficar igual, para a gente poder colocar aqui. Se não é simples. Vou dar uma passada rápida para vocês verem. Vamos lá. Vocês veem no Google, procuram por Pexels. Já está aqui, ó. Pexels, pesquisa Google. Para quem for de Pexels, para quem for de Pixabay, Pixabay. Clica no Pexels, vai abrir. Você se cadastra, para quem não é cadastrado. Eu já sou. Vou vir aqui e escrever suco detox. Ele me trouxe um monte de imagens de suco. E assim você baixa, deixa no seu computador. Vai escolhendo esse aqui, ó. É só baixar, clica aqui e baixa. É gratuito. Vai deixando dentro do seu computador, em forma de seus arquivos. Para quando você precisar fazer um vídeo, você é só ir lá e buscar as imagens. E agora vamos buscar a receita. A receita também é simples. Você vê aqui, coloca suco detox. Vão aparecer várias receitas para você. Vários e vários sites com a receita. Vamos, digamos que você pega isso aqui. Você vem aqui, copia. Aí você vem no seu bloco de notas, seu Word, dá Ctrl V. E aqui você vai mexer em alguma coisa, para não deixar exatamente igual. Mas você já deixa ela aqui no rascunho. E aí daqui você copia para os templates, como nós vamos ver agora. Então já tem o inicial. O segundo, eu vou escolher esse aqui. Três motivos para tomar suco detox. Aqui embaixo tem o nome, eu vou deletar. Você seleciona, deleta. Eu vou trocar esse aqui de três motivos para tomar suco detox. Receita, do seu. Já tem o suco detox embaixo, já está ok. Então já fiz a primeira e a segunda. Vou adicionar numa terceira página. Vou procurar aqui ao lado um que me agrada mais. Vou pegar esse aqui. Ele veio para cá. Vou tirar o caldo de cana, que não é o caso. Vou tirar esse detalhe aqui. Vou tirar esse detalhe aqui. Então eu deixei aqui um copo dizendo que está gelado. Com abacaxi, com limão. Só para detalhe, para dizer que é um suco. E vou buscar a receita. Cada um vai buscar a receita onde colocou. Eu botei no bloco de notas. Vou lá buscar. Está aqui, ó. Suco detox. Já está pronto. Então aqui está. Suco detox com o gengibre. O suco detox do gengibre acelera o metabolismo e é ótimo para quem quer emagrecer e combater as celulites. Tem efeitos antes inflamatórios e cicatrizantes. A receita também leva melão, hortelã, água de coco. Este texto eu peguei do Google. Eu vou fazer umas pequenas modificações para não cair em direitos autorais. Não correr risco. Não cai, tá? Nesse caso aqui que a gente pega receitas e cria template, a gente não cai em direitos autorais. Mas para não correr risco nenhum eu vou deixar. Aí, como eu fiz a modificação, ficou o suco detox do gengibre é ótimo para quem quer emagrecer e combater as celulites. A receita também leva melão, hortelã e água de coco. Então nós vamos pegar primeiro essa parte aqui. Copiamos lá. Clicamos aqui e vamos dar um CTRL V. A imagem ficou grande, ficou até fora, ficou em cima, não tem problema. Você seleciona tudo, vem aqui em cima, vai diminuindo. Até a hora dele se encaixar ali em cima. Opa! Podemos diminuir mais um pouco. Vamos deixar nos 50 para ficar certinho. E aí ficou perfeito. O suco detox do gengibre é ótimo para quem quer emagrecer e combater as celulites. A receita também leva melão, hortelã e água de coco. Aqui ficou o limão. Já que ele não leva, vamos deletar. Ficou um abacaxi, vamos deletar. Deixa só essa folhinha aqui que a gente não sabe que pode ser a de hortelã. Agora vamos escolher um outro template. Mas lembrando que agora o próximo template tem que ter um espaço também para a gente poder colocar os ingredientes da receita. Pode ser esse daqui da árvore. Olha, esse aqui de cima. Aqui nós vamos vir aqui, deletar, deletar, deletar e deletar. Vamos deixar só a figura. Poderemos até descer. Se for o caso, uma necessidade, nós podemos até descer. Mas vamos deixá-la aqui no local dela e vamos lá buscar a receita. Aqui está a receita, com os ingredientes e o modo de preparo. Primeiro vamos buscar só os ingredientes. Vamos clicar aqui e dar o Ctrl V. Mais uma vez, ficou muito grande, que vocês podem ver. Seleciona e vem diminuindo aqui em cima. Vamos deixar no tamanho 50, mais ou menos, nós deixamos lá em cima também. Ficou legal e dá para a gente ler. Ingrediente. 150 ml de água de coco. Uma fatia pequena de melão. Uma colher de café de gengibre descascado e ralado. Folha de hortelã fresca. Então nós já temos a nossa capa, que é o suco fresco, não é bagaço. Aí aqui já vem dizendo, receita do seu suco detox. Aí nós vamos falar que o suco detox é de gengibre. Aqui nós demos o ingrediente. Agora nós vamos dar o modo de fazer. Vou fazer em uma... Seis tem pretes, tá? Estou no quinto, vou fazer em seis. O modo de fazer, nós podemos vir aqui. Ele disse que leva coco, não disse? Então, gelado. A gente vai descer esse gelado para a gente deixar esse coco. Vamos tirar o água de coco. Vamos tirar o direto. Vamos tirar isso aqui. Você sempre tirando. Vamos deixar isso aqui que ficou bonitinho. Vamos novamente no nosso bloco de notas buscar agora como fazer. Saindo do ingrediente. Modo de preparo. Control C ou copiar. Vamos voltar lá. Control V. Mesma coisa, grande. Sem problema. Cercou. Vamos descendo. Modo de preparo. Bata todos os ingredientes no liquidificador. Coe e adoce com adoçante de sua preferência e beba. Ou seja, está tudo pronto. Vamos acrescentar mais um aqui para finalizar o nosso vídeo. Então, para o sexto template, vamos pegar essa laranja aqui. Ela tem esse dizer. Eu vou tirar essa alimentação saudável aqui e vou deletar. Eu vou aproveitar 18 benefícios da laranja e vou escrever. Inscreva-se no canal. Você pode fazer uma chamada para a ação através do template no final. E aqui você pode botar o nome do seu canal. Tal, tal. Então, nós fizemos já os templates. Os seis. Olha só que bacana. Já está a receita aqui. Mas ele está estático. Então, vamos transformar ele num vídeo. Primeiro, vamos botar o fundo musical. Você pode também narrar. Se você quiser vir narrando, você pode gravar no OBS. Você pode gravar no seu celular e depois editar esse vídeo narrando. Você vir colocando. Ou então, colocar uma música. Vou buscar lá nos uploads. Que eu já subi as músicas do YouTube. Como eu falei, qualquer dúvida, vamos buscar o vídeo de como pegar as músicas gratuitas. Sem correr risco. Nenhum de direito autoral. No biblioteca do YouTube. Eu já fiz o upload. Ela vai estar em áudio. Vou botar esse Summer em Colômbia. Vou trazer. Coloquei aqui. Então, 30 segundos. Por quê? São 6 templates com 5 segundos cada um. Mas eu posso aumentar. E nós podemos também, depois de colocar a música, nós podemos animar. Vou clicar aqui. Está vendo? Animar aqui em cima. Cliquei. E vamos escolher. Vou escolher para esse aqui. Bloco. Já viu que já mexeu. Aí você vai descendo aqui. De novo animar. Ou seja, já é um outro template. Desde eu vou escolher Sopro. Você vai descendo. Virou o terceiro template. Pede para animar de novo. Surgir. Cada template vai ter uma forma. Descemos para aqui. Animar de novo. Panorama. Quinto template. Ele pede para animar de novo. Acender. E o último template. Ele pede para animar de novo. Cambalhota. Então, eu consegui. Acabei de ajeitar os 6 templates para cada um fazer uma ação dentro do vídeo. Você agora já tem seus 6 templates animados para o vídeo. Já tem sua trilha sonora. Só que você tem 30 segundos. Ou seja, cada template tem 5 segundos. Poxa, mas eu não queria só 30 segundos. Se eu tenho até 1 minuto, eu quero aumentar esse vídeo que ele vai até quase 1 minuto. Então, você vem aqui. Está vendo? O reloginho aqui em cima. Primeiro template. Digamos que ele vai ser com... Se cada um tiver a média de 8 segundos, vai dar 48 segundos. Aí você desce aqui. Chegou no segundo template. O reloginho volta para cima. O segundo template. 8 segundos. Desceu. Reloginho. Terceiro template. Reloginho 5. Botou 8. E assim você faz com todos. Quarto. 7,5. 8. Ah, mas isso aqui já é ingrediente. Então, isso aqui, Mario. Eu queria um pouco mais. 9,5. Não tem problema. Ah, isso aqui também é o modo de preparo. Eu queria um pouco mais. 9,5. E para finalizar. Esse tem 5. 8,5. 52 segundos. Está bom? Está bom. Então, está pronto o seu vídeo. Você pode vir aqui já. Clicar aí. Já está MP4. E baixar. Mas, antes de baixar, eu aconselho sempre a você verificar se deu tudo certo. Aí você vem aqui em cima, onde está esse play, 52 segundos. Ou seja, você já sabe que o seu vídeo tem 52 segundos. Vamos ver. O primeiro template. Suco fresco não é bagaço. Ele vai sair para entrar no segundo, animado também. Receita do seu suco detox. Notei. Notei que o som ficou muito alto. Está atrapalhando. Se o som ficou muito alto, você vem aqui e clica em cima da música. Vem aqui no som, no volume. E vamos cortar esse volume pela metade. Essa é a importância de você conferir antes de baixar. Vamos novamente lá. Suco fresco não é bagaço. O som agora já está agradável. Ele vai sair também de forma animada para entrar outro de forma animada. Também vai sair de forma animada. Agora vai entrar esse dizendo o que é o nosso vídeo. Do que era o nosso vídeo. Não, o que é não. Do que era o nosso vídeo. Agora vem os ingredientes. Ele também. Esse nós colocamos para ficar quase 10 segundos. Então ele vai ficar um pouco mais que os outros. Para pessoas prestarem atenção. Ele vai sair de forma animada. Vai entrar o modo de preparo. No qual nós também colocamos quase 10 segundos. Para ele ficar de uma forma bem feita. E por fim, entra na nossa chamada para a ação. E vou aproveitar também. Inscreva-se no canal. Se você não é inscrito no meu canal, do Mário Marcini. Se inscreva nesse momento. Para acompanhar sempre os vídeos. Então vamos fechar. Então vamos vir aqui em baixar. Vídeo MP4, como tem que ser. Todas as páginas. Caso você queira cancelar alguma página. Digamos que você não queira que ninguém se inscreva no seu canal. Não é o meu caso. Eu quero que você se inscreva. Se você não quer ninguém, você vai lá e não marca o último template. Você marca do 1 ao 5. E deixa o último fora, desmarcado. Que aí ele não baixa o último template. Mas aqui no nosso caso, queremos todos, vamos baixar. Então enquanto ele faz downloads. Vamos aguardar para a gente ver a nossa arte final. Viu como é que dá para fazer vários vídeos. Em curto espaço de tempo para os seus canais dark. Dá para você ter vários canais dark. Mas se você quiser fazer também para o seu canal. Você pode, para o seu canal principal. Eu continuo com a minha ideia. Que eu não estou colocando shorts no meu canal principal. Eu estou colocando shorts no canal de shorts. Vários canais darks que eu estou abrindo de shorts dessa vez. Inclusive vou fazer um vídeo, como já prometi, de como fazer o canal short. Eu fiz e esqueci de fazer o vídeo. Por quê? Apesar do Kaique, do YouTube 360. Como eu já falei. O Kaique, ele trabalha como colaborador do YouTube. Ele sabe sempre das notícias antes. Ele fez um vídeo essa semana. Eu vou ver o melhor o vídeo dessa semana. Inclusive para passar informações para vocês. O YouTube parece que ano que vem. Ou seja, daqui a um mês e pouco, dois meses. O YouTube já vai diferenciar dentro do seu próprio canal. A divisão de retenção dos shorts. A divisão de visualização dos shorts. Dos seus vídeos. Ou seja, os shorts não irão atrapalhar mais o seu canal. E você que ficou comigo até agora nesse vídeo. Aprendeu a fazer os shorts para o seu canal dark. Muito obrigado. E aguardo você no próximo. E aguardo você no próximo.